E já dá um boa noite também aqui a secretária da Lena Bandeira, secretária municipal de mobilidade urbana, nomeada há poucas horas pelo prefeito Álvaro Dias. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda à noventa e oito FM. Tudo bem, boa noite, boa noite a todos. Obrigada pelo convite e estamos aqui pra... A secretária que tá chegando em virtude da pedido de substituição do Paulo César Medeiros, que pediu exoneração pra cuidar da saúde, né? Ele que tem diabetes... Tá tratando a retinopatia. Foi uma troca muito rápida, né? Ontem à noite a gente foi surpreendido com a notícia da saída do secretário Paulo César Medeiros e já hoje à tarde o prefeito Álvaro Dias comunicou, já formalizou inclusive com a publicação em diário oficial do município, edição extra, a nomeação de Daliana Bandeira, que já fazia parte dos quadros da secretaria, né, secretária senhora? Desde o início do ano já estava como secretária adjunta de transportes da STTU, ou seja, já tem uma vivência dentro da secretaria, já conhece, né, como funcionam os procedimentos. Como é que a senhora recebe esse desafio agora de comandar, né, uma pasta tão importante e num momento tão importante como esse que nós estamos vivendo aqui em Natal, que é a STTU? Exato. Eu entrei na secretaria esse ano, como já foi dito, junto com a gestão do secretário Paulo César, estou completando aí nove meses de STTU e realmente é uma pasta bem desafiadora. Pronto, a secretaria cuida da mobilidade da cidade, né, do trânsito, não só do transporte público coletivo de passageiros, mas também de todos os outros sistemas de transporte, táxi, transporte escolar, enfim, é uma secretaria muito, muito importante pra cidade porque interfere diariamente na vida de todo mundo, né, seja como motorista, seja como pedestre, seja como ciclista, enfim, todo mundo é impactado pelas ações da secretaria. O secretário Paulo César vinha fazendo uma gestão da Lena bastante elogiada, né, porque a gente via que nas últimas semanas realmente andou, né, o processo de reestruturação do sistema de transporte público de Natal, inclusive foi, está sendo apresentado à cidade um novo modelo de linhas e esse processo antecede a publicação do edital de licitação dos transportes aqui na cidade. Com essa troca no comando da secretaria, com a sua chegada, haverá algum tipo de prejuízo pro cronograma que tenha sido estabelecido ou segue o cronograma de colocar o novo modelo de linhas de ônibus em vigor já nas próximas semanas e a publicação do edital da licitação até o fim do ano? Não, não há nenhum prejuízo até porque eu participei desse processo desde o início, né, como secretária de junta de transporte, inclusive participei de todas as reuniões, a gente iniciou na segunda-feira passada no bairro de Nova Descoberta e eu estive presente em todas as reuniões juntamente com a equipe técnica da secretaria e a secretaria vai levar adiante o cronograma que já estava pensado na gestão do secretário e que eu participei junto com a equipe técnica que continua lá desde o início. Como essa proposta vem sendo recebida pelos moradores, onde já teve esse encontro? Acho que teve Nova Descoberta, teve uma na Zona Norte, foi isso? Teve, teve a semana passada toda, a gente fez Nova Descoberta e toda a Zona Norte. Quais são as maiores sugestões, as questões mais recorrentes que os moradores estão apresentando para vocês? Na verdade, assim, uma parte da população aceita bem a proposta, outra realmente, pela situação atual do transporte público, das condições, né, seja de abrigo de passageiros, ou seja, do atendimento, né, desse sistema que está em operação, a população é meio desconfiada em relação ao novo, né, ao que está sendo apresentado. É resistente às mudanças. É muito resistente às mudanças. A gente, dentro dessas reuniões, tenta explicar, até dando exemplos, né, pegando junto à plateia, como é que você vai fazer sua viagem agora dentro dessa rede proposta pela secretaria. O que a gente gosta sempre de deixar claro é que não é uma rede que já está fechada e finalizada, não. A gente está escutando a população porque é quem usa o sistema e coletando essas opiniões e essas sugestões para que, mediante uma análise técnica, possa ser inserida na rede que está pensada. Mas, realmente, a gente encontra uma resistência ao novo. Daliana Bandeira, senhora engenheira civil, né, em linhas gerais, como é que a senhora resumiria a proposta da STTU? Essa proposta dessa nova rede, ela é uma proposta, primeiro, ela é baseada na integração. É grande parte das viagens, para você chegar da sua origem ao seu destino, você vai ter que passar por uma integração, trocar de veículo, né, trocar de linha, trocar de ônibus. E, assim, é uma rede mais inteligente porque a gente acaba com aquelas linhas de ponta a ponta que existem nas cidades, linhas muito extensas, que o operacionamento para o sistema não é bom. Isso encarece o sistema, né, porque o sistema, ele é remunerado somente via os passageiros pagantes. Então, o importante no sistema de transporte é o atendimento, é claro, e o sobe e desce de passageiros, né, você está ali e oferecer muita frequência de viagens, né, aumentar o número de viagens. E essa nova rede, ela é baseada nisso, ela é baseada no aumento de número de viagens. É eu ter a certeza que para eu ir da minha origem ao meu destino, eu vou ter um ônibus X que vai passar no horário tal, e daqui a 10, 15, 5 minutos, dependendo se for no pico, eu vou ter meu próximo ônibus e vou conseguir chegar ao meu destino. Então, eu diria que o grande diferencial dessa viagem, ou dessa nova rede, desculpe, é frequência de viagens. É você fornecer ao usuário mais viagens. Secretária, eu entendo, compreendo, mas essa ideia que provavelmente vai privilegiar os corredores de transporte, né, para que os ônibus circulem mais vezes, façam mais esse circuito de... Mas isso, por sua vez, não traz um prejuízo para a questão da capilaridade, para as pessoas que moram, sobretudo, nos bairros mais periféricos? Se tem um olhar, pensando nessa capilaridade, para atingir o morador que mora, sobretudo, nos bairros mais periféricos. Isso mesmo, essa rede, inclusive, estão previstas várias linhas que a gente chama das linhas de bairro, que são as linhas que vai trazer o pessoal dos bairros, para integrar em linhas estruturais, para levar para os grandes corredores da cidade, para os grandes centros comerciais. Então, esse atendimento de bairro, ele, inclusive, vai ser um diferencial dessa rede, ele vai ser aumentado. É o que a gente chama das linhas de bairro. São linhas que vão fazer uma movimentação ali dentro do bairro mesmo. Essas linhas de bairro serão feitas também por ônibus, ou vai ter uma integração com outros modais? É, inclusive, quando a gente fala do ônibus, a gente está falando dessa rede, a gente não está falando só de ônibus, a gente está falando de ônibus e de opcionais, dos micro-ônibus. Os micro-ônibus vão atuar mais nas linhas, que a gente chama, nas linhas regionais, que vão atender ali dentro das regiões, e nas linhas de bairro. Em relação à integração com outras modais, no caso de Natal, que seria o trem, a secretaria, junto com a CBTU, já tem um trabalho em paralelo, da gente, pelo menos nesse início, conseguir oferecer uma integração espacial. Aproximar os pontos de parada das estações de trem, para que, pelo menos, você tenha ali aquela integração espacial. Pegar um trem e, logo próximo, ter um ponto de parada para você entrar no sistema por ônibus. Até para facilitar para o usuário, existe algum pensamento para que seja georreferenciado esses transportes, para que a pessoa permaneça menos tempo nas paradas? Tem uma previsibilidade, né? Tem uma previsibilidade, para que ele saia de casa sabendo que o ônibus vai passar melhorando a questão de segurança pública, a questão de exposição às interpéries climáticas. Tem sim, tem sim, uma ferramenta, um aplicativo, para que eu saiba que, daqui a tantos minutos, eu vou sair da minha casa ou de onde eu estiver, da minha origem, vou caminhar tantos metros até um ponto de parada e, daqui a tantos minutos, o ônibus vai chegar, eu vou integrar em tal ponto, daqui a tantos minutos, o próximo ônibus chega. Então, assim, essa parte tecnológica, a secretaria também, a gente vai disponibilizar um aplicativo ou disponibilizar um próprio nosso e outros que já existem no mercado que vão ser alimentados pelos dados do nosso sistema. Perfeito, você que está chegando agora, estamos conversando ao vivo com a nova secretária da STTU, secretária de Mobilidade Urbana, da Liana Bandeira, nomeada agora à tarde pelo prefeito Álvaro Dias. Secretária, pela fala da senhora, a gente percebe que vai ser uma gestão muito de continuidade do trabalho que vinha sendo exercido pelo secretário Paulo César Medeiros, né? A senhora falou que nessas primeiras reuniões que estão sendo realizadas nas comunidades, nos bairros, já é possível identificar que há, sim, uma resistência por parte de uma parcela da população com relação a essas mudanças. A partir dessa resistência que a secretaria tem encontrado, existe a possibilidade desse projeto ser reformulado, ser modificado? Já tem alguma coisa sendo pensada nesse sentido? Ou a STTU realmente vai insistir nesse modelo? Porque a maioria está acolhendo. Como é que está sendo esse trabalho de, a partir da percepção das comunidades, o projeto em si ser implantado? É. Eu acredito que a maior resistência da população em relação a essa nova rede, né? Essa nova rede proposta, é uma falta de confiança no sistema que existe hoje. Então, isso leva a achar que o novo não vai dar certo, né? É, o Ivanilson Monteiro está aqui no nosso chat até, inclusive, dizendo exatamente isso. Isso nunca funcionou até agora. Por que vai funcionar agora? Bom, ele nunca funcionou até agora, eu não sei lhe dar a resposta exata, mas há 40 anos que Natal trabalha com a mesma rede de transporte. Essa rede que está hoje operando na cidade, é uma rede que foi desenvolvida para a cidade na década de 80 e a cidade cresceu, a cidade, pronto, há 30 anos, há 20 anos, a gente não tinha o Shopping Middle, a gente não tinha há 25 anos, 30, o Natal Shopping, a Zona Norte... É, a Zona Norte de 40 anos atrás não é a Zona Norte de hoje. Então, assim, o que garante uma qualidade no sistema é frequência de viagens. E, além disso, lógico que não adianta a gente falar que a gente vai oferecer mais viagens, mas a gente não vai dar condições de abrigo, a gente não vai dar condições de calçada, de acessibilidade, a Secretaria está estudando novos corredores para priorizar o transporte público, né? Além, já existe Prudente Moraes, Salgado Filho, mas estudando novos corredores para dar velocidade de operação. Então, assim, a Secretaria acredita se vai sofrer grandes modificações nessa rede. Bom, a ideia básica da rede é trabalhar em cima da integração. Eu acredito que isso não tem viabilidade de se mudar. Mas sofrer algumas alterações baseadas nas sugestões da população, sim, até porque nas reuniões alguém pensa em alguma coisa que os técnicos da Secretaria não observaram. A Secretaria. Até porque o usuário é o grande conhecedor. Exato, o grande conhecedor do sistema. É quem sente realmente. Exato. Secretaria. É no dia a dia. 15 dias, 15, 20 dias atrás, mais ou menos, o seu antecessor, o secretário Paulo César, esteve aqui e a gente perguntou para ele sobre as linhas que foram desativadas durante a pandemia. E ele falava que algumas delas vão ser, o novo modelo vai contemplar já, mas que sim, a Secretaria estava estudando reativar algumas dessas linhas, mas estava encontrando dificuldade de encontrar operador, ou seja, as próprias empresas de ônibus não têm mais interesse de operar determinadas linhas. Como é que sua gestão vai encarar esse problema? Vai restabelecer essas linhas? Ou a senhora espera que esse novo modelo contemple e resolva todos esses problemas? Isso é uma atividade que a Secretaria já começou, né, na gestão do secretário. Realmente foram devolvidas, se não me engano, 24 linhas para a Secretaria, né? As empresas devolveram 24 linhas. As empresas devolveram oficialmente para a Secretaria. E o grande objetivo da Secretaria, mesmo antes da licitação, é já começar a implantar essa nova rede, né, a partir dessas reuniões, com os ajustes que foram feitos, começar a implantar essa nova rede, principalmente nessas localidades que estão hoje com atendimento deficitário ou até inexistente, né? É já aplicar dentro dessa nova rede esse atendimento. Onde não for possível de imediato, é a gente adequar a rede que existe hoje, as linhas que existem hoje, para fazer algum atendimento. E a gente está vendo a questão legal, como é que a gente poderia, entre aspas, né, oferecer essas linhas que foram devolvidas a novos operadores. Isso tem uma questão legal que tem que ser observada. Secretaria Daliana, essa nova rede prevê a economicidade do sistema? Ele se paga? Sim, a gente está trabalhando... pronto. Uma coisa que a gente ainda não fechou, né? É frequência... os números da frequência das viagens. Porque a partir dessas reuniões com a comunidade, pode sofrer alteração de traçado, e aí tem toda uma alteração de quadro de horário e outros dados operacionais. Mas sim, a rede é para ela ser economicamente viável, porque o sistema adotado no Brasil, pelo menos até então, ele é via tarifa, né? Não há subsídio. Então, quem paga o sistema é o número de passageiros pagantes. Então, tem que ser viável. O Edmilson Bizerra está aqui no nosso chat dizendo... Boa noite. Perguntem, por favor, se a STTU vai criar um aplicativo com os horários dos ônibus nas paradas, se os novos veículos poderão ser climatizados. Com relação aos horários, a secretária já falou que sim, isso está contemplado no novo modelo. Com relação ao ar-condicionado nos ônibus, isso foi uma medida que saiu, né? Foi, saiu da lei. Através da justiça. Exato. Mas assim, com a nova licitação, há uma renovação de frota, né? É, renovação de frota. E o Gilmar Andrade, antes de passar a palavra aqui para a Renata, que ele tem uma última aqui pergunta, ele diz aqui, o povo de Natal só quer saber da linha 20 de volta, a Cidade da Esperança, linha 011, que roda Natal toda, linha 85, que vai até Ponta Negra, pela Via Costeira, enfim, cobrando aqui o retorno dessas linhas. A secretária acabou de explicar como é que vai ser o processo. A gente tem escutado muito isso nessas reuniões. Secretária, essa transição, a senhora foi informada que assumiria, hoje ainda, hoje mesmo, ou isso já vem sendo conversado, esse afastamento do... Não, eu fui informada pelo prefeito hoje. Hoje mesmo? Hoje, mais ou menos na hora do almoço, alguma coisa assim. Em relação à saída do secretário, assim, não me causou muita surpresa pelos problemas de saúde que ele tem, né? E ele tem uma diabetes muito severa. Ele, nesses últimos 60 dias, ele teve alguns derrames no olho. Então, assim, ele tem uma condição de saúde que realmente não... E a atividade é estressante. A senhora vai experimentar agora. A secretária é uma secretária, hein? Melhoras para o secretário. Secretária, e quais são as prioridades que o prefeito Álvaro Dias lhe pediu? Olha, inclusive hoje o prefeito me chamou lá, foi uma reunião rápida, porque ele estava em outros compromissos, e ele falou que essa semana ainda me chama para a gente conversar, alinhar tudo. Mas como eu não sou uma pessoa que estava de fora da secretaria, né? Já tenho... A gente já sabe por onde a gente estava seguindo. Mas eu ainda não tive essa conversa. Perfeito. Rafael Câmara está aqui dizendo parabéns à secretária da Liana e boa sorte. É o que a gente deseja, viu, secretária? Obrigada. Bom trabalho para a senhora à frente da STTU. É uma pasta desafiadora. É. Temos aí novo modelo da linha de trânsito das legionários, licitação vindo por aí. Bom trabalho para a senhora. A senhora se despede agora, deixar os microfones para as suas despedidas. A senhora, inclusive, está indo justamente para uma reunião no bairro para apresentar o modelo. É, a gente tem uma reunião agora no Sesc, lá de Cidade Alta, às 18h30. Perfeito. Fica um convite, então, para toda a população. É aberto ao público. É aberto ao público. Aproveito o canal para convidar todos e falar que, através do site da prefeitura, natal.rn.gov.br, barra STTU, você tem acesso ao traçado da nova rede, onde lá a gente tem um quadro com itinerário, né? Por onde cada linha vai passar. Você pode, as pessoas podem conhecer um pouco do sistema que está sendo proposto, né? E tem um formuláriozinho para quem quiser dar a sua opinião. A gente já teve mais de 15 mil acessos, mais de 700 contribuições. O site entrou no ar tem uma semana hoje, na terça-feira passada. E, além disso, durante as reuniões, a gente também está coletando essas sugestões. E aproveito para convidar todo mundo. A gente vai fazer agora, vai acabar, às vezes, zona leste, zona oeste, próxima semana, zona sul. E até o dia 20, 21 de outubro, a gente pretende já ter apresentado a rede nesse formato de reunião. A rede está disponível na internet e a equipe da Secretaria na Ribeira, para quem quiser ir lá conhecer. Secretária Daliana Bandeira, muito obrigado pela gentileza de a senhora ter vindo até aqui nesse dia tão importante que a senhora assume a STTU. Obrigada. Obrigada, obrigada.